Peixes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura semanal pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de peixes. Lembrando que se trata de uma leitura coletiva, geral, atemporal e intuitiva. Se não ressoar com seu momento, com a sua vida, solta para o universo ou procure sua lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, ou o signo mais forte do seu mapa, ok? Já vou pedindo para você deixar o seu like, porque é a moeda de troca para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas, para quem a espiritualidade fará com que esse vídeo chegue a quem realmente precisa, que é a nossa moeda de troca, né? Por um trabalho que eu faço aqui com muita dedicação, com a minha egrégora, com a minha leitura. Olha, o anjo, a alegria e o segredo. Você está protegido pela espiritualidade, que você tem aí muita leveza na sua vida, você tem um coração doce, né? Você é aquela pessoa carinhosa, você está num momento de muita alegria, algo ou um projeto ou alguém que está te fazendo feliz, tá? Pode ser um projeto, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma nova ideia, encaixe no seu momento. Porém, o que você fizer, o que você escolher, o que você decidir, faça em segredo. Não fica contando para os outros, ah, eu vou comprar um carro, ah, eu vou trocar de casa, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo. Ninguém precisa ficar sabendo, tá? Mantenha segredo das suas escolhas. Nós vivemos, infelizmente, em um planeta onde a inveja e o orgulho são os padrões mais degradantes que existem. E não adianta a pessoa falar, ah, eu não sou invejosa, eu não sou orgulhosa. Que é? Senão você não teria reencarnado aqui. Porque uma das dívidas kármicas que 90% das pessoas têm é a dívida kármica dos bens materiais, que envolve orgulho e vaidade, impotência, né? Então, peixes, boca fechada não entra mosquito, como dizia minha avó, ok? O anjo para peixes, valete de copas, tem a ver com o emocional, a sacerdotisa. Alguém que chegou na sua vida, um novo relacionamento, só que você, no centro do jogo, a sacerdotisa, tem que agir com muita prudência, muita sabedoria. Mas essa pessoa, mantendo o segredo, sabendo agir, vai te colocar numa posição aí de rainha de copas. Vai te completar emocionalmente. Olha aí, gente. Três, não vou aceitar. Três também, não vou aceitar, vou cortar de novo. Peixes. Esse cavaleiro de copas, esse valete de copas, os valetes eles são imaturos, tá? Mas, tá te trazendo alegria. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma parceria de trabalho, tá? Alguém novo aí que entrou no seu serviço e te deu um gás, tá? Ele é uma pessoa bem sucedida. Ele é reconhecido, apesar de ser novo, ele é reconhecido pela profissão, pelo trabalho, pelas ideias, tá? Eu vejo aqui uma pessoa recém-formada, vamos dizer assim, e que já escolheu o caminho dele, já tá trilhando aí a escolha profissional com muito sucesso, com muito êxito, tá? Você, no centro do jogo, por que você tá feliz? Porque você tá usando da sacerdotisa e do eremita. É intuição, é autoconhecimento, é sabedoria. Talvez você seja uma pessoa mais velha que ele, mas nada impede um relacionamento por conta de idade, a gente sabe disso, tá? E talvez ele, Valete, é novo, mas tem uma cabeça madura, tá? Já é uma pessoa, às vezes, sofreu muito na vida, tem maturidade, né? Já passou por poucas e boas. E a gente sabe que existe, sim, pessoas novas que a gente fala, nossa, tem espírito de velho, né? Porque é uma mente madura. Olha, ele veio aqui clarificado pelo eremita. Então, ele tem o eremita do lado dele. Ele realmente é uma pessoa que tem sabedoria interior, ok? E encerra com Valete de Paus. Perceba que eu estou falando aqui, olha. Essa é uma situação. Você mais velha, ele mais novo. Ele, com esse êxito, com essa vontade, ele vai te transformar numa rainha de copas, muito feliz, tá? E desse relacionamento aí, vocês podem iniciar um novo caminho profissional. Valete de Paus tem a ver com matéria, com profissão. É aquela pessoa nova que resolve seguir em frente, iniciar um novo projeto. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo um casal de peixes, independente da energia ser masculina ou feminina, eles estão se relacionando, mas eles estão mantendo o segredo por conta da idade, por um ser mais velho, outro ser mais novo. Mas a cabeça de ambos, ambos têm maturidade o suficiente, tá? Pra se tornar um casal equilibrado emocionalmente e com muita vontade de progredir profissionalmente. Tá? É o que eu vejo aqui para peixes hoje. Quando eu falo parceria, pode ser parceria afetiva, pode ser parceria de trabalho, de projetos, ONG, o que for, tá? Se encaixar com você, tudo bem. Não encaixou, solta para o universo. 9 mais 2, 11. 11 é a carta da justiça. Então, se está acontecendo isso para você, ninguém vai contra, porque é merecimento. Então, se vocês se amam, o que vai falar mais alto aqui, o que vai fazer sentido para vocês, é o merecimento, é a justiça divina, tá? Então, se há amor nisso, se há fraternidade, se há compaixão, empatia nesse relacionamento, nessa parceria, de modo geral, lutem a favor do que vocês acham que vale a pena. Aqui no fundo do deck eu tenho a Roda da Fortuna. É um momento de virada de chave, de recomeçar, de seguir em frente, tá? Deixo que não vale a pena para trás, que a Roda da Fortuna está aí para vocês. Um conselho do povo cigano para peixes. Um conselho do povo cigano para peixes. A carta da cobra. A prudência e a cautela são fundamentais para o equilíbrio das emoções e, consequentemente, para a decisão correta em qualquer situação. Não se deixe iludir pelas cores brilhantes da sedução. A carta da garça. Não tema os desafios. As mudanças que a vida apresenta são oportunidades para serem aproveitadas. O importante é ter um objetivo definido e abandonar padrões ultrapassados. A vida lhe oferece a grande oportunidade de ser feliz. Aproveite. Renove-se hoje, amanhã e sempre. Eu acho que fechou. Né, peixes? É aquilo que eu falei. Show preconceito. Show homofobia. Show tudo o que não vale. O amor vale a pena. Ok? Então, eu desejo para vocês graça e paz, gratidão, muito amor no coração e a gente se vê a semana que vem. E aí, o amor vale a pena. E aí, o amor vale a pena. O que é isso?